Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que se faz pra descobrir a melhor escala com um determinado acorde sem você saber teoria nenhuma. Então, a primeira coisa é você descobrir quais são as notas daquele acorde. Então digamos que você vai improvisar em cima de um Dó maior com sétima maior. Esse acorde já me dá a nota Dó, Mi, Sol e Si, que é a Tônica, Terça, Quinta e Sétima maior. Essas quatro notas, as notas do arpejo, são as melhores notas pra improvisar em cima desse acorde. Vai soar muito bem, muito consonante. As outras notas podem gerar tensões mais fortes ou menos fortes em relação a esse acorde. E quais seriam as melhores notas? Basta você pegar a tríade que forma esse acorde, então Dó com sétima maior tem uma tríade Dó maior, Dó, Mi, Sol. Pega essa tríade e acrescenta um tom acima de todas as notas da tríade. Então, acima do Dó você coloca o Ré, essa nota vai ser boa pra escala. Acima do Mi, que também é nota do acorde, você coloca um tom acima, vai pra Fá sustenido. Acima do Sol você coloca o Lá e o Si já faz parte do acorde. Então, ficou com as notas Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si. Esse modo é chamado Lídio. Ele não tem nenhuma nota a evitar, nenhuma nota que soe mal, que você tenha que evitar tocar ou enfatizar na hora do seu improviso. Então, ó, aí você fala, pô, mas a escala de Dó, ela tem um Fá. Apesar de ser a própria escala do acorde também, mas esse Fá é nota a evitar, ele soa mal, ó, quando você toca em cima do Dó. Ó, um Fá em cima do Dó maior, soa mal, porque ele gera um intervalo de nona menor com a terça do acorde, que é o Mi. Não é, ó. Então, por isso que a regra é um tom acima de cada nota do acorde. Ó, o Fá sustenido já soa bem. Vai fazer um acorde lívio. Ó, o som bonito. Então, quem assistiu o outro vídeo sobre modos, vai saber como é que faz, né? Ó, o modo Lídio. Tô fazendo uma tétra de Dó maior, seta maior e uma tríade de Ré. Que é o próximo modo. Isso já me dá todas as notas do Lídio, ó. Ó, como soa bem. Beleza? Então, a regra é, pega a nota do acorde e acrescenta um tom acima das tríades, né, desse acorde. Vou imaginar agora uma outra família de acorde, menor com sétima. Se você tem um acorde menor com sétima, ele é formado por tônica, terça menor, quinta justa e sétima menor. O Dó menor com sétima já vai me dar Dó, Mi bemol, Sol e Si bemol. Então, basta eu acrescentar um tom acima do Dó, o Ré, seria a nona. Agora, um tom acima do Mi bemol, que é o Fá. O Sol, que é a nota do acorde, mas um tom acima, que é o Lá. Então, a escala ficaria Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá, Si bemol e Dó. Esse modo é chamado de modo Dórico. É o melhor modo para um acorde menor com sétima. Não tem também nenhuma nota de guitarra. Então, você pode tocar tranquilamente. Beleza? Outra família de acorde muito usada, o acorde dominante, maior com sétima. Então, você pode tocar a tríade, seria Sol, Si e Ré, mais a sétima menor, o Fá. E acrescentar um tom acima de cada nota da tríade. Lá acima do Sol, Dó sustenido acima do Si e Mi acima do Ré. Então, você ficaria com Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, a melhor escala para um acorde dominante, seria o modo Mi solídico, quarta aumentada. Ou também não apresentar nenhuma nota evitada. Esse modo é encontrado na escala menor melódica, é o quarto modo. Então, você tem a escala menor melódica de Ré. O quarto modo é Sol. Ré, Mi, Fá, Sol. É isso. Então, você faz uma escala menor melódica de Ré. Começando em Sol, você vai ter o bem solídico. Um quarto aumentado. Também é a melhor escala para um acorde dominante. Evita também ter notas a editar. E nisso, essa regra vai servir para qualquer família de acorde. O meio diminuto. Pega até... Depois, coloca um tom acima de cada nota do acorde. Seria a melhor escala. Esse aqui é chamado Ló, com mona maior. É o sexto modo da escala menor melódica. Beleza? Então, de hoje em diante, quando você se deparar com um acorde, você não saiba qual é a melhor escala. Basta pegar as próprias notas do acorde. E depois sobrepor um tom acima de cada nota desse acorde. E você vai ter uma escala sem notas a editar. Uma escala que soe bem para determinada característica de harmonia. Mas, existem outras possibilidades. Outras escalas com notas que vão soar um pouco mais dissonantes. E que você também precisa aprender. Mas, isso não é o foco desse vídeo. Esse vídeo eu queria mostrar só aquelas que você não tem nenhuma nota a evitar. E que também é fácil de você obter. Beleza? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta aí o canal. Pode dar like quem gostou. Quem não gostou também, pode deixar os feedbacks aí. E curta minha página também no Facebook. Se chama Vê o Professor de Música. E, no próximo vídeo, a gente vai falar mais um pouco sobre essas dicas. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.